Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero. Bem-vindos todos vocês que gostam aqui do canal, que gostam das análises e hoje eu quero mandar um recado aqui nesse vídeo para os fãs da Isa Vitória e também do Gabriel Henrique, que é uma legião gigante de fãs. Vocês sabem que aqui é um canal que apoia realmente o Gabriel Henrique há muito tempo, eu estou com ele aqui fazendo análises e gosto muito dele, da família dele, já entrevistei o irmão dele aqui, o primo dele que é o William, que é o nosso grande tradutor aí, a gente gosta muito da família e do Gabriel Henrique. Eu fiz análise da música Run To You com a Isa Vitória e o Gabriel Henrique já há alguns dias e fiz a contestação no YouTube, uma disputa, porque fui bloqueado, obviamente. Todas as gravações, eu quero deixar isso aqui para vocês bem claro, quase todas as gravações que eu tento fazer do SBT, se eu não me engano, o Raul Gil está no SBT, elas são bloqueadas, eu faço a disputa e não ganho. Para vocês terem uma ideia de como funciona esse mundo de quem faz os reacts de música, a gente tem alguns vídeos bloqueados e faz uma disputa e em geral, 3, 4 dias, eles liberam sem monetização, o que é uma praxe desse canal aqui, é um canal praticamente desmonetizado, porque eu tenho problemas com direitos autorais. Não só eu, mas quase a totalidade dos reatores, né, que vocês gostam de chamar aí, tem esse problema com a questão dos direitos autorais. Não adianta você colocar o vídeo embaçado, não adianta você colocar o vídeo só como se fosse ali uma pequena sombra ou colocar uma faixa no vídeo, não adianta você fazer interrupções a cada 10, 15 segundos. Tudo isso já foi feito aqui, eu já testei, já falei com vários analistas aí de vários canais, de vários lugares do mundo, inclusive, e todos eles têm problemas com os direitos autorais. Tudo bem, esse é um canal praticamente desmonetizado, por isso que eu peço a sua ajuda, o seu like, para a gente poder crescer e fazer mais movimento e mais barulho. mas o problema com o bloqueio é o que mais chateia a quem está fazendo aqui os reacts. Não sei o motivo, mas praticamente todas as minhas análises dessa última fase do Raul Gil são bloqueadas. Portanto, eu vou deixar aqui para vocês um pedido para que vocês vão até o meu Instagram, onde eu vou colocar o vídeo do Gabriel Henrique e vou tentar a análise inteira e vou tentar não ser bloqueado. Vamos torcer, porque aqui já fui bloqueado e perdi a disputa. O que chateia a gente é que essas grandes empresas e companhias poderiam pelo menos liberar sem a monetização, para a gente poder falar com vocês de todos os cantores, que é isso que vocês gostam. Então eu peço a você que gosta de mim aqui, que você que gosta do canal, que você se inscreva no Instagram, Canto do Zero Oficial. Eu vou deixar aqui o link para vocês, vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo. Você vai no Instagram, arroba Canto do Zero Oficial e você vai me ajudar assistindo, me seguindo lá e assistindo essa análise do Gabriel Henrique e da Isa Vitória Run2You lá no Instagram. Vamos torcer para eles não bloquearem a gente lá e eu conto sempre com a sua ajuda. Muito obrigado, eu queria realmente falar isso para vocês, porque eu estou tentando fazer mais disputas, mas não consegui e queria que vocês vissem a análise, está muito boa, está muito legal de assistir. Eu fiz com carinho para vocês, também em homenagem a esses dois cantores legais, tá bom? Então conto com a sua ajuda, aqui vai estar o link na descrição para você assistir no Instagram análise e você pode compartilhar esse link lá para mais pessoas e comente e deixe o seu like também lá no Instagram, tá bom? Deixe o seu like aqui também, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e a gente se vê na próxima. Conto com a sua ajuda. Pessoal do Gabriel Henrique, venham comigo no Instagram, venham me ajudar nessa. Valeu, um abraço, tchau, tchau.